E aí, pessoal, beleza? Vou estar fazendo um videozinho pra vocês rápido aqui. Tem um que a gente que estava me pedindo preços coçados, os tênis da Jordan. Então eu vou fazer um videozinho rápido aqui pra vocês, tá bem? Não vai ser um video grande porque a loja já está fechando, mas só atendendo a pedidos, vamos lá. Vou mostrar aqui de baixo. Isso aqui é feminino, né? Porque menino usar um rosinha desse fica muito estranho, né? Esse aqui, vamos vendo aí, custa 100 dólares. 100 dólares. Esse aqui, 79, tá o preço bem grandão aí pra vocês. Preço de uma hora 100 também. Esse outro aqui, vamos ver o precinho dele, 85 dólares esse. 85. Esse, 79 com 99. Já estamos preparando pra fechar a loja aqui, pessoal. Mas essa média aqui, eu não posso mostrar muito pra vocês. 90 dólares esse. Esse outro aqui é Nike. Esse aqui, não, é um Air Jordan. 85 dólares esse. Ok. Esse aqui, 120 dólares esse modelo aqui, ó. Pessoal que gosta bastante. Esse outro, também, 120 dólares. Principalmente modelo novo. Esse outro modelo aqui, 90 dólares. Esse aqui, ó. Esse outro, vermelhão aqui, bonitinho até, 90 dólares. Esse aqui, acho que foi o mais bonitinho. Não, esse aqui é bem infantil, por um jeito, ó. 100 dólares esse. 100 dólares esse. Uma quantidade muito grande aqui de calçados. Outro dia que eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês, tá, pessoal? Videozinho mais completo. Mostrar mais um aqui pra fechar o vídeo que eles vão fechando a loja. 100 dólares esse aqui, Jordans. Aí, ó. Vamos ver o preço desse aqui, que esse aqui parece bonitinho. 95 dólares. Da Jordans, também. Mostrando só a Jordans, eu acho que pra vocês nesse vídeo rápido. Então, é isso aí, galera. Se você gostou, por favor, dê um like. Se não gostou, não dê dislike. Não. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E, se possível, compartilhe com seus amigos. Desculpa por ter sido o vídeo rápido, mas que eu vim em cima da hora e a loja tava fechando. Então, eu quis gravar esse vídeo mesmo somente pra mostrar mesmo. Porque tinha muita gente pedindo pra ver o valor da Jordans. Então, essa é a média aí que vocês viram. De 75 a 120 dólares. Certo? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho